Guilherme Oliveira, Chico, boa noite. Você acha que com essa nova atualização da Lander compensa mais motos de até 200 cilindradas para uso no dia a dia? Guilherme, a Lander é muito boa. Por exemplo, depende do seu uso. A Storm é mais econômica do que a Lander, mas ela não tem o custo de suspensão de uma Lander. Ela tem a mesma potência de uma Lander. A relação peso-potência é muito parecida com a Lander, mas ela não tem o mesmo custo de suspensão. O custo de suspensão dela é como se fosse de uma CG. Então não dá para comparar. Mas, por exemplo, se for para comprar uma Lander, uma XRE 190, é melhor pegar uma Lander, porque é quase o mesmo preço. A Lander é melhor. Então vocês têm que calcular. Não dá para colocar, muitos de vocês estão pensando assim, poxa, mas a Storm é mais potente do que a Lander. É verdade, tá? E está vantajoso. Mas pensem que ela é uma moto street. Ela não é uma crossover. Ela nem é uma moto híbrida. Ela não tem um custo de suspensão intermediário. E é uma coisa que eu estava conversando com o meu amigo Alan, do canal Minha Moto hoje. Eu mando um beijo carinhoso ao meu amigo Alan. E nós estávamos falando exatamente sobre isso. Eu fiz um conteúdo que já está com mais de 40 mil visualizações das primeiras impressões com a minha Storm 200. Estou muito feliz. Muito obrigado a todos vocês. E fiz mais um vídeo agora à noite sobre a minha opinião sobre a Storm 200. E nos últimos, já tem quase 20 mil visualizações, né? Eu lancei hoje, né? Hoje no dia 21 de outubro de 2024. E está um sucesso. Que bom, né? Que legal. Eu fico vendo que vocês estão muito interessados na Storm. E aqui no canal vocês verão muitos conteúdos. Muito conteúdo mesmo de Storm. Essa semana eu vou colocá-la na rodovia. Amanhã eu vou fazer um conteúdo dela no trânsito. Então, essa semana vocês vão ter dois conteúdos. Eu vou fazer dois conteúdos dela por semana, tá? Essa semana. Amanhã vocês terão... Amanhã... Eu não sei se é amanhã, mas quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira vocês terão o conteúdo dela provavelmente na cidade, no trânsito. E até sexta-feira, se não na sexta, vocês terão o conteúdo dela na rodovia. Vou botar ela na rodovia mesmo. Pela primeira vez. E vamos ter outros conteúdos que eu vi que vocês estavam pedindo da Storm. Mas, deixa... Eu preciso bater um papo com vocês sobre ela ser ou não uma crossover. Ela é uma street? Ela é uma crossover? Ela não é crossover. Ela é uma street. E esse foi o papo que eu tive com o meu querido Alan. Primeiro foi ele que me disse, né? Ele pegou a Storm dele algumas... Acho que um mês antes da minha. Já tá testando. Já tem conteúdo lá no canal Minha Moto. Tá ótimo o conteúdo do Alan. Alan vai ter a primeira Storm do Brasil com maior quilometragem. Fora a Storm de Testes lá da Shinerai. Então, de proprietário, a do Alan será a Storm com maior quilometragem em um curto espaço de tempo. Porque o Alan, ele viaja... Viaja, não. Ele se desloca pro trabalho diariamente mais de 180 quilômetros. Então, em um ano, ele vai ter uma quilometragem que vai nos trazer a verdade. Se a Storm vai aguentar, se vai dar pau, se vai quebrar, se vai se desmontar. O que vai acontecer é a moto do Alan. E eu conheço o Alan. Ele vai sempre trazer a verdade pra vocês. Isso que eu fico feliz. E aí, o Alan, ele falou hoje comigo... Pô, Chico, eu acho... Ele falou assim... É, mas ela é uma crossover. Porque ela tem um visual de crossover. Depois ele voltou assim e disse... Não, Alan. Ela não é uma crossover mesmo. Inclusive, você foi o primeiro a dizer que ela era uma street. Ela tinha um perfil, um porte de street. E aí, eu expliquei pro Alan e ele concordou comigo. E foi ele que me trouxe essa informação, inclusive. Quando eu peguei a moto, eu disse... Não, ela é uma street mesmo. E de acordo com o próprio Alan, que ele me disse... E aí, eu tenho que dar os créditos, né? O miotão... Eu gosto sempre de dar crédito, tá, gente? Isso que é o correto, né? A gente sempre trazer o crédito pras pessoas que fazem um trabalho de excelência. Perguntei pro Alan... Alan, você sabe a dimensão mesmo, o curso da suspensão da Storm? E ele falou, olha... O miotão, ele perguntou pro Wendel... No evento de lançamento da Storm... E o miotão tava do lado do Edu, que tava representando a gente aqui do canal. E, inclusive, fizemos uma live de... Foi ao vivo lá. Live ao vivo é redundante, né? Mas fizemos ao vivo a transmissão e o miotão tava lá do lado do Edu. E o miotão teve a seguinte resposta do Wendel, que é um dos gestores de expansão da Shinerai. O curso da suspensão dianteira da Storm é de 110 milímetros e a traseira de 70. Segundo o miotão, segundo o Wendel, que passou essa informação pro nosso querido Rafael Miotão, do canal Motu. E o Alan me passou essa informação, que eu mando meu beijo pro Alan e pro miotão também. É o seguinte, gente, se vocês prestarem atenção e fizerem um comparativo, esse curso de suspensão é igual a de uma moto street. Uma moto de rua mesmo, uma moto de trabalho convencional. CG, FZ15, Factor, DK, DK160, DK150. É um curso de suspensão padrão das motos street. E eu expliquei pro Alan que motos crossover, esse nome crossover, ele chegou no Brasil com a NC700. Essa abreviação NC da Honda é New Concept 700. E aí, quando a gente fala crossover, é quando ela tem, é um cruzamento, é uma moto híbrida. É um cruzamento entre estilos de moto. Seja uma street ou naked, uma trail. No caso da New Concept, da Honda, a 700, que estava aqui no Brasil entre 2012 e 2014, talvez 2014 a 2016, ela misturava três estilos de moto. Trail, street e scooter. Ela tinha o curso de suspensão meio termo. Então, é um curso de suspensão meio termo. Não era de uma street, que é curto, nem de uma trail, que é longo. Estava no meio termo. Por isso que ela é uma crossover. E ela ainda tinha características de street, de uma trail e de uma scooter. Porque lá na Europa, ela foi lançada com o câmbio DCT da Vila Mimosa. Então, ela tinha esse câmbio DCT da Vila Mimosa, que não veio pro Brasil. A Honda decidiu não trazer pra não aumentar o custo. Mas a Honda, estupidamente, não deduziu que tem brasileiro que paga, pô. Mas eles decidiram não trazer essa versão com o câmbio DCT da Vila Mimosa, que hoje nós temos embarcado na própria Africa Twin. Africa Twin 1100. E eles não trouxeram. Enquanto na Europa, já existe desde 2012 esse câmbio. Desde 2010 ou 12. Na VRF 1200. Esse mesmo câmbio DCT da Vila Mimosa. Então, nós não tivemos esse perfil scooter. Porque a NC New Concept 700, ela tem igual a NC 750X, que tem aquela mala, não tem um tanque na frente, tem ali um suporte pra colocar coisas. Que é pra, tipo, parecer uma scooter. Scooter é embaixo do tanque, mas eles colocaram o tanque de combustível embaixo do banco. A scooter tem o volume embaixo do banco. E invertido, a NC embaixo do banco tem o tanque e na frente colocaram o porta-treco. Mas, tipo, fizeram um Pokémon ali de moto, uma moto Pokémon, misturando os três estilos. Isso é uma crossover. Esse termo crossover não existia no Brasil. Veio com a New Concept 700. E aí foi implantado esse termo crossover por causa dos carros. Porque na época você tinha crossover de carro. Não era só adesivado. As montadoras trouxeram alguns carros, algumas versões de carro. A primeira delas foi a... Se não me engano, foi a... Palio... Palio... Ou foi a ideia... O ideia desse aí, que tinha uma suspensão mais alta, mais rígida. Enfim, ideia tracker. Eu esqueci o nome desses carros aí, tá? Mas isso tudo veio dos carros e trouxeram esse conceito crossover para as motos, tá? Nos carros era exatamente isso. Você tinha um custo maior de suspensão, ou era mais rígido, os carros eram mais altos. Exatamente para enfrentar a buraqueira do Brasil, né? Aventureiro de shopping. Adventure. Isso. Obrigado, meus amores. Palio Adventure. Aí o Jetta é do canal Mais Mó Toca. O Bagre Gigante. Palio Weekend Adventure. É isso mesmo. Crossfox. Exato. Porque não eram adesivados, tá? Não eram esportivos adesivados. Realmente eles eram... Eles tinham alguns itens de suspensão um pouco mais alto, mais rígido. O custo mais longo. E, de fato, eles eram um crossover. Trouxeram esse termo, essa termologia para as motocicletas, que não existia. Eu sempre chamei a Veistron 1000 de Big Trail. Que é uma coisa que a gente chamava, Big Trail. Mas depois desse termo crossover, eu parei de chamar de Big Trail. Eu chamo de crossover, porque a Veistron, até a Veistron 1050 XT, ela era uma crossover. Ela tem um custo de suspensão baixo, curto. E ela tem uma relação... Ela tem uma altura em relação ao solo baixa. Não é uma Big Trail. E eu comecei a entender isso. Bom, quando a NC700, ela sai de linha e entra a NC750 X... O que é o X de Extreme? O X é de Extremo. Extreme. Então é tipo para você ainda pegar uma aventura de shopping mais temerosa. Ou seja, subir guia. Se você quiser subir guia, além da buraqueira do shopping, da cidade do shopping, de NC, New Concept 750, o X é para você subir guia. E aí você ainda tinha mais perigo. Você podia avançar em perigos da cidade. Esse é o espírito da motocrossover. E mais um exemplo para a gente fechar é a CB500X. CB500X. Extrema. Ela tem também um intermédio entre a CB500F e a X. A X tem um pouco mais de custo de suspensão. E realmente ela é assim. E é isso. É esse termo que eu preciso que vocês entendam. Essas questões é que toda moto crossover tem que ter não somente o visual de uma moto de aventura. Ela tem que ter pelo menos um custo de suspensão intermediário. E o próprio Alan me confirmou que parece, pelo que ele viu lá nas especificações técnicas da Haujoo, DL-160, ela mantém o mesmo custo de suspensão de uma DR-160. Então, se realmente a DL-160, de acordo com o Alan, ela tiver o mesmo custo de suspensão de uma DR-160 aqui no Brasil, não será crossover. Ela vai ter simplesmente uma roupagem de crossover, uma cara de aventureira de shopping. Mas não será, porque para ser uma crossover, ela tem que ter também o visual, mas ela precisa ter uma característica de suspensão intermediária. Não para ser uma trail, não para ser uma street, mas um meio termo. Que é exatamente o que a Storm 200 não tem. Ela tem um custo de suspensão de uma street, de uma CG, de uma Factor, de uma DR-160, de uma DK-160. Vocês entendem? Então, não é só a questão do visual, é que a transforma ou ela é classificada como uma crossover. Gente, ela não é uma crossover. E por que eu estou dizendo isso? Porque, para não induzi-los ao erro, eu não posso dizer que ela é uma crossover, porque eu vou induzi-los ao erro. E foi isso que eu falei com o Alan. A gente troca muita ideia, exatamente nos preocupando em fazer o melhor conteúdo para vocês e passar realmente de uma forma correta. E quando eu digo para vocês, gente, é uma moto baixa, é uma moto com custo de suspensão curto, de uma moto street. Ela não é uma crossover. Se vocês olharem nos comentários do vídeo, de primeiras impressões, muitas pessoas com 1,80m, com 1,90m, me perguntando se a moto ela fazia, se ela seria confortável, se ela funcionaria com essas pessoas com uma estatura muito alta. E eu fui categórico. Não, não funciona. Vai ficar desconfortável. E eu sou categórico, porque eu tenho a moto. Estou dizendo para vocês. Pessoas com mais de 1,80m não ficarão confortáveis. Vão sentir dor no joelho, podem sentir dor nas costas, porque é uma moto muito baixa. Então, pessoas mais altas, acima de 1,80m, ou de 1,80m para cima, vão ter dificuldades com a Storm. Porque a impressão que dá na foto é que ela é uma moto grande, é uma crossover, é uma moto tipo NH-190, NH-300, XRE-190. As comparações que eu tenho recebido, as pessoas me perguntando, tio Chico, NH-190 ou a Storm 200? Não dá para comparar, a Storm é equivalente a uma moto, a NH-X-190. A NH-X-190 será lançada ainda. Ela será a Street com motor de NH-190. Então, a Storm vai estar equivalente ao NH-X-190, que a Dafra irá lançar. Uma moto mais baixa, custo menor de suspensão. Uma NH-190 e uma NH-300, elas são crossover, porque elas estão no meio termo, entre uma Trail e uma Naked, ou Street. No caso, também muitas pessoas me perguntando, tio Chico, a Storm 200, e aí, Storm 200 ou Lander? Pô, gente, não dá para comparar. Storm 200 ou a XRE-190? Não dá para comparar, galera. A gente está falando de duas motos Trail. XR-190, XR-190, Lander 250, são duas Trail, motos de curso longo de suspensão, que você pode levar para a buraqueira, ela vai segurar o tranco. Você vai ter mais conforto, uma pessoa mais alta vai ter conforto, a coluna agradece, o joelho agradece. Se eu colocá-las, se eu colocar, na realidade, a Storm, como comparativo a essas motos de maior curso de suspensão, eu irei induzi-los ao erro, tá? Então, muita atenção, a Storm 200 não é crossover, ela tem cara de crossover, mas isso não quer dizer que ela seja uma crossover. Ela é uma Moto Street, ela tem o curso de CG, de DK-160, de Factor. Tio Chico, então, ela não presta. Não, ela presta. Ela vai servir para as pessoas com a estatura menor de 1,80m. Ela vai servir para as pessoas que querem ter economia. Ela vai servir para as pessoas que querem rodar na cidade. Tio Chico, ela serve para viagens? Não, não serve para viagens. Você quer fazer deslocamento interurbano entre municípios? Pô, beleza. Região metropolitana? Tá certo. Mas fazer viagem? Não, não dá para fazer viagem. Eu digo para vocês, é uma moto que tem limitações para viagem. Tio Chico, dá para colocar duas pessoas para viajar? Não. Por quê? Porque o limite de carga dela é de 150 quilos. Dá para dois jogadores profissionais de baralho viajar. Pesando 50 quilos, 60 quilos no máximo. Os dois. Juntos. Tá? Tem que pesar no máximo aí 60, 65 quilos os dois. Tem que ser dois campeões mundiais de dominó em cima da moto. Se você tiver meu peso assim, peso pesado, lutador de Muay Thai profissional, aí já não dá para botar ninguém na garupa. Acabou-se. Acabou-se que era doce. Entendeu, gente? Então, eu vou trazer todas essas informações durante os vídeos, mostrando mesmo o ensino da moto. Vou fazer um vídeo na rodovia, vou explicar. Ela tem limitações. É uma moto muito interessante, mas não é uma moto perfeita como toda moto. Ela tem suas limitações e vocês vão ter que adequá-las. Adequá-la, no caso, a Storm, a sua necessidade. Lembrem-se, a moto é que deve se adequar à sua proposta e não o inverso. Beleza? Sou o destrutor dos sonhos Inconveniente escondido Você não gosta de ouvir isso Busca outro lugar Mas sempre está aqui Quando pergunta não sabe A verdade vai chocar Fica comigo! A granada nos seus sonhos Prestou atenção, o pino vai soltar Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui, mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela nota do Paquistão Vai chegar Uma tofeita dos brincos do Ibalaia Você vai esperar Chega! Santei! Destruidor de sonhos Desculpe, sentirei a sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui, mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar Loto feita nos picos de Móia Você vai esperar Chega! Sortei! Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo 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 Comigo